Música Eu gostaria de saber do vereador Jorge, que recentemente foi atendido uma reivindicação do bairro junto à prefeitura na nossa região aqui do Parque Vianorte Boa Vista, foi instalado um ponto verde mas esse ponto verde está sem umas melhorias, então eu gostaria de saber se é possível através do gabinete dele ele implementar junto à prefeitura essas solicitações como iluminação, cercar a área ou pôr câmera para que as pessoas cumpram a finalidade efetiva do ponto verde Música Joel, essa é uma excelente pergunta, veio exatamente encaixar o que eu venho trabalhando constantemente principalmente agora nessa época de dengue, porque o que é um ponto verde? Um ponto verde é onde as pessoas munícipes terão que descartar ali resto de construções, resto de jardinagem, árvore porém eu gostaria de frisar a essa população que nos assiste, tanto na nossa região do Parque Vianorte o quanto da Boa Vista, que descarte somente esses materiais, mas descartar dentro da caçamba não por fora da caçamba, que você chegar lá e jogar o seu entulho lá, vai acabar ficando lá e vai sujando cada vez mais o nosso bairro o bairro Boa Vista e Parque Vianorte vem sendo cuidado agora com muito carinho vocês podem perceber isso, que a limpeza está sendo feita constantemente, que a poda de mato está sendo feita constantemente a limpeza do córrego constantemente, mas isso nós precisamos de ações também da população então eu peço a vocês todos aí que vocês descartem esses materiais, não em praça, não no córrego e sim no ponto verde em relação a sua pergunta que você questionou, se vai ter um alambrado, se vai ter uma cerca, se vai ter uma câmara se vai ter a parte que vai iluminar aquela região ali, sim, vai ter sim mas isso vai ser algumas melhorias que a gente vai fazer ao decorrer do tempo por quê? Quando nós colocamos aquelas quatro caçambas lá para que as pessoas conseguissem jogar os seus entulhos, os seus restos de plantas o que ocorreu, a população já começou a utilizar aquele ponto verde então eu peço só que vocês tenham um pouquinho mais de paciência mas nós vamos sim alambrar e vamos iluminar aquela área nossa lá